O portal AgroLink está em São Paulo, na CCAB, converso com o Jones e a Suda, CEO da CCAB Agro, e vai me explicar um pouquinho sobre CropLine, que é a plataforma comercial com o objetivo também de expandir a CCAB no território nacional. Como que funciona, Jones? A CCAB foi criada há 11 anos, ela foi criada por iniciativa de agricultores e nós somos orientados pelos agricultores. Depois de 11 anos focados muito em atender as demandas dos agricultores do Cerrado, os acionistas tomaram a decisão para que a gente estendesse esses serviços para grupos não acionistas ou regiões que nós não temos presença. Obviamente, no primeiro momento, nós temos uma prioridade de convidar cooperativas que façam parte, como acionistas, montar e abrir um espaço de diálogo para entender as necessidades dos agricultores que estão de menor porte e que envolvam outras culturas também, porque hoje nós estamos muito focados na soja, no milho e no algodão, entendermos a demanda do agricultor de fruticultura, do agricultor de horticultura, do agricultor de cana, do agricultor de feijão, para que a gente possa realmente fazer o papel para o qual ela foi criada, de ter uma representatividade no agronegócio, de defender e buscar soluções para o agronegócio. A linha CropLine, o time CropLine, ele foi montado justamente para abrir esse diálogo, esse canal de conversação. Então, nós estamos, neste momento, conversando com diversas cooperativas e também com os canais, os distribuidores tradicionais privados, porque o nosso objetivo é, através desses acessos, ter o diálogo com esse agricultor que não está dialogando conosco neste momento. Jóris, qual é o perfil do agricultor que faz parte e o que vocês buscam ainda, representatividade no Brasil? Bom, o agricultor que faz parte hoje são os agricultores do Cerrado, né? Obviamente, esses agricultores exercem uma liderança, mas nós, e a intenção desses agricultores e a orientação que eles nos passaram é dialoguem também, entendam a necessidade dos agricultores do sul, tá? Eles têm um módulo agrícola menor, eles têm uma importância agrícola, temos um desafio de produção de alimentos e nós temos que ter uma política agrícola de tal forma que atenda o agricultor, toda a necessidade do Brasil como agricultora, como produtora de alimentos. Então, o objetivo da CCAB, montando a equipe Crop Line e montando esse diálogo, é trazer e fazer com que a gente possa influenciar numa política agrícola de produtor a nível nacional. Para finalizar, e aproveitando a questão do desafio na produção de alimentos, é uma preocupação do planeta e principalmente da CCAB Agro. Quais são os próximos passos em termos de investimento para atender essa demanda do planeta? Bom, CAB Agro houve uma associação, nós fizemos uma associação em 2016 com o Grupo em Vivo, que são 206 cooperativas. Diria que a França está mais avançada nessa relação em busca de um equilíbrio, de uma produção mais sustentável do que a nossa agricultura. Nós estamos, neste momento, fazendo uma análise profunda de tudo aquilo que tem na França e do que é possível implementar no Brasil. Nós temos lá, a França desenvolveu uma plataforma de agricultura digital, que nós achamos que isso é muito viável à aplicação no Brasil. Eles têm uma divisão de produtos biológicos, que é uma coisa muito positiva para o agronegócio, então nós estamos trazendo isso para o Brasil também. A França trabalha muito forte na rasteabilidade da sua produção, é um processo que o Brasil tem que entrar rapidamente para fazer parte de uma economia da exportação internacional. Nós não podemos ficar à mercê de carne fraca, de tudo isso que aconteceu ao longo dos anos. Acho que nós temos que ter uma agricultura sustentável. E a Envivo tem tudo isso, a Envivo tem todas as ferramentas. Então nós estamos discutindo com a Envivo de como trazer essas ferramentas para o futuro, para que a gente possa ajudar os agricultores brasileiros. Um outro ponto importante, a Envivo recém lançou uma divisão chamada Food in Tech, preocupada com a perda que se tem do alimento desde a sua produção, ou seja, no transporte, ou na própria colheita, na própria vida útil desse alimento a nível de supermercado. Essa divisão vai se debruçar em analisar processos de industrialização desse alimento, de analisar melhor quais as embalagens que são mais adequadas, para que a vida útil desse alimento produzido seja maior. Que a gente não perca, desde a sua produção até o seu consumo. Eu conversei com o Jones e a Suda, CEO da CCAB Agro. Eu estou em São Paulo, Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Eu estou em São Paulo, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.